5p 8p 5p 6p 9p 5p 9p 9p 10p O que é o nosso? O que é que é? Diz que é o meu corpo na vez, eu não vi alguém dançando. Aí! Bom que a gente tá se tigando lá pelo Ammel. Meu irmão, eu não vi ninguém dançando como essa pessoa com ela. Eu nunca vi nenhuma dança como essa De frente ela me deixou... De frente ela me deixou... Tchau, tchau.